Boa noite a todos e a todas. Satisfação enorme estar aqui, o prazer é sempre meu de estar de retorno aqui nessa casa. Eu me considero um filho aqui do irmão Tomé, porque com 19 anos de idade, eu já tive a oportunidade de falar isso aqui da tribuna algumas vezes, com 19 anos de idade, quando eu decidi realmente me aprofundar no estudo sobre a humanidade, sobre o ser humano, sobre o espírito que somos, foi aqui nessa casa que eu tomei essa decisão. Há 36 anos atrás, eu já estou com 45, não, 26 anos atrás, né? Advogado só sabe fazer conta de 20%, viu, gente? Difícil a gente acertar a conta. Mas boa noite a vocês, é um prazer para mim estar aqui, de volta a essa casa. Eu tenho grandes amigos aqui, sempre que eu venho para cá, eu procuro trazer algo que seja enriquecedor. Porque eu só sei que nada sei. Então, eu não venho trazer aqui para vocês nada de novo, mas é uma releitura pelo Cássio Drummond, para vocês, do que eu tenho entendido sobre o que é a vida para o espírito que somos, de acordo com os ensinos da doutrina espírita. E o tema de hoje escolhido é um tema que, para nós advogados, tem outros colegas advogados aqui também, tem o Kleber, que é advogado também, que a gente sabe como é que é a nossa luta pela justiça humana. Como é difícil a gente conseguir fazer com que os direitos sejam reconhecidos pelo judiciário, né? Justiça é um conceito, o judiciário é um órgão. Muitas vezes o órgão, ele não consegue aplicar o conceito da palavra justiça, porque o processo, ele vive dos papéis que existem nele, das provas que a gente consegue colocar no processo. E muitas vezes não tem provas suficientes e acaba que a verdade, ela fica sucumbida. E meia verdade, num processo, nem sempre é capaz de demonstrar o direito da parte. Então, na justiça humana, a gente sofre muito como advogado, muitas vezes, porque a gente vê, muitas vezes, uma injustiça acontecer na nossa frente, no meio dos nossos dedos, nas nossas mãos. Mas a gente vai falar hoje da justiça divina, que é um conceito completamente diferente. Um valor, na verdade, a justiça divina. E a gente vai ter a oportunidade aqui hoje de falar um pouco, de aprofundar um pouco sobre esse valor, justiça, e sobre como isso influencia na consciência que somos, na consciência espírita. E aí eu vou trazer alguns conceitos pra vocês aqui. Eu vou tentar ser didático pra trazer pra vocês algum conceito, porque é do meu perfil, sempre que eu trago um assunto, a gente não ficar muito no campo da teoria. Eu gosto muito de trazer a teoria, mas a teoria na prática é outra. Então, eu gosto de trazer a teoria pra gente imaginar como que ela se aplica no nosso dia a dia, na forma como a gente enxerga o mundo, na nossa cosmovisão, pra que a gente possa, de fato, utilizar o conhecimento na prática, no dia a dia. Porque não adianta nada a gente ter muito conhecimento, ler muitos livros, fazer muitos cursos, e ter uma sabedoria enorme acumulada na mente se a gente não coloca isso em prática. Então, é fundamental que a gente não tenha a obesidade mental, aquele que só adquire o conhecimento, só adquire o conhecimento, mas não consegue suar, colocar aquilo em prática, exercer a musculatura do conhecimento, pra que a gente possa, de fato, ver como que aquela teoria se aplica na nossa vida, na prática. Então, em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas a vocês aqui, dizer que eu me sinto muito honrado em ter vocês aqui com a gente no presencial e vocês aí com a gente no online, porque vocês poderiam estar em qualquer lugar agora, mas escolheram estar aqui, foi uma decisão de vocês estar aqui. Tem gente agora, como vocês que pagam o preço da evolução, abriram mão de outras coisas e estão pagando o preço, sentando na cadeira, estando com a gente aí agora, dedicando essa hora da vida de vocês, um pedaço da vida de vocês, pra buscar a evolução. Isso é pagar o preço da evolução, mas tem gente agora, nesse exato momento, tomando outro tipo de decisão e pagando o preço do fracasso, o preço do arrependimento. Tem pessoas agora que estão fazendo coisas que amanhã vão estar arrependidas, que daqui a meia hora vão estar arrependidas, que daqui a dez anos vão estar arrependidas, não importa o tempo, mas pagando o preço do arrependimento agora. Mas vocês não. Vocês estão aqui, e eu prometo, porque vocês estão aqui hoje, honrar cada minuto que a gente vai estar aqui junto, pra trazer pra vocês realmente o que eu consigo concatenar de melhor, pra que vocês entendam como a gente compreender a justiça divina, como a gente compreender a consciência espírita, e de que forma que eu posso, na prática, mudar atitudes, hábitos, comportamentos, na busca daquilo que a doutrina espírita diz que é o objetivo de cada um de nós aqui encarnados. Que é a evolução. O objetivo da encarnação, Kardec perguntou no livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? E os Espíritos responderam, a evolução. Então, nós estamos aqui numa jornada evolutiva. Não estamos aqui numa viagem a passeio. Não viemos aqui pra passear. Nós viemos pra evoluir. E aí, nessa jornada evolutiva, a gente tem que buscar todo dia hacks mentais, sistemas, aplicativos, pra gente acionar o nosso cérebro, pra nosso cérebro, que é a conexão do Espírito que somos com o corpo, que é o nosso carro carnal. Esses três elementos. Espírito que somos. A mente, que libera sinapses pro nosso corpo se mover, que é a nossa ferramenta. evolutiva. Então, se nós estamos numa jornada evolutiva, se esse é o objetivo, o meu objetivo aqui hoje é ajudar vocês. A gente dá um passo além, a enxergar um pouco além. Porque a gente, muitas vezes, pode, quando sai com o nosso carro pra fazer uma viagem de férias, sai aqui pela Fernando Ferrari, e a gente tá indo pro sul da Bahia, quem é que gosta de ir pro sul da Bahia, numa viagem de férias, pegar uma praia lá? Levanta a mão aí quem gosta. Quem já foi pro sul da Bahia? Muita gente que conhece o sul da Bahia. É uma delícia pegar uma praia ali no sul da Bahia pra descansar um pouquinho, né? Às vezes, na vida, a gente também tem que ter pausas e recompensas pra gente poder respirar e voltar pra batalha. Na jornada evolutiva, a gente também precisa dar uma respirada de vez em quando. E pra quem gosta de ir pro sul da Bahia, muitas vezes, a gente sai com o nosso carro aqui, na Fernando Ferrari, e o nosso farol, ele ilumina 200 metros na nossa frente. A gente não tá vendo Costa Dourada, Itaúnas, Arraial da Ajuda, Itacaré, Morro de São Paulo, Salvador. A gente não está enxergando o destino final pra onde quer que a gente vá no sul da Bahia. O farol só ilumina 200 metros na frente. E a ideia aqui hoje é que a gente consiga um farol de xenon pra vocês poderem enxergar os 200 metros de uma forma muito mais clara. É trazer clareza mental, lucidez na consciência. Esse é o meu objetivo aqui hoje. Porque, infelizmente, tem pessoas que agora, nesse momento, estão escolhendo outro caminho. Mas nós não. Nós que estamos aqui dentro, nós estamos comprometidos com a nossa evolução. Autoresponsabilidade. A gente sabe que a nossa vida, nós somos, a gente está plantando e colhendo, nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Nós vamos herdar amanhã, nós vamos herdar no desencarne a consequência daquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Então, nós vamos agora já entrar de sola no nosso conteúdo que eu preparei pra vocês aqui hoje. Eu queria só que a gente tivesse uma noção aqui antes, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam, vocês que estão com a gente aqui presencialmente, vocês que estão com a gente aqui no online, que se a vida tivesse um termo hoje, imaginemos que hoje fosse o termo final dessa existência, da atual existência, que sentimento a gente teria hoje? Um sentimento de dever cumprido? Um sentimento de missão dada e missão cumprida? um sentimento de que a gente deu orgulho ao nosso Criador pela confiança que ele dispensou pra nós nessa existência? Lá no momento do nosso reencarne, quando bateu o carimbo na alfândega, você aceita, Cássio, sua missão? Você tem certeza que você quer voltar nessa família? Você tem certeza desses desafios que você quer enfrentar nessa sua existência pra você provar que você tá realmente capacitado pra ser convocado pra seleção do pai? Você tá pronto, Cássio? Lá na alfândega, lá no mundo espiritual, na vida maior, quando eu tava voltando pra Terra, isso me foi perguntado e eu disse, eu topo, eu tô pronto. E bateu o carimbo no meu passaporte e eu vim e tô como Cássio nessa existência. Só que essa existência ela é breve. E o que eu tô levando vocês a imaginar agora é exatamente isso. Se essa existência, assim como eu, vocês também receberam o carimbo na alfândega, se ela tivesse termo hoje, após essa palestra, como que vocês encarariam o passamento, o retorno à vida maior? Com um sentimento de agradecimento, de gratidão pela oportunidade ou com um gostinho de quero mais, não fiz o que eu poderia ter feito, não deu o meu melhor, escondi o jogo, guardei a bola embaixo do braço, olhei só pro meu umbigo e não fiz aquilo que eu deveria ter feito. Todo o potencial que eu tinha ficou escondido, ficou guardado dentro de mim. Quero que vocês respondam, não, quero que vocês imaginem só na mente de vocês aí. Se acontecesse isso hoje, do que vocês sentiriam mais falta? O que nessa existência, o que tá aí dentro do coração de vocês, quais são as três pessoas que vocês mais amam? Essas mesmas, que vieram agora, na sua mente, que estão guardadas aqui dentro do seu coração. Qual o sentimento que você teria em relação a essas três pessoas? Entreguei tudo que eu tinha pra entregar? Me doei o máximo que eu podia pra essas pessoas? Ou ficaria um sentimento de, poxa, não fiz tudo, preciso de mais um tempinho, quero voltar, me dá mais uma chance, agora eu prometo que agora eu vou fazer como deveria ter sido feito. Qual seria o sentimento se a sua existência chegasse ao fim agora, nesse exato momento? Faço essa pergunta pra vocês, porque são perguntas que a gente tem que se fazer todos os dias. tem um conceito que eu nunca tinha ouvido e que eu resolvi aplicar na minha vida e que eu compartilho em todas as palestras que eu faço. O nome desse conceito é a reencarnação diária. Todo dia morrem, em média, no mundo, 200 mil pessoas de diversas causas. Todos os dias desencarnam 200 mil pessoas. Então, toda manhã quando eu acordo, na hora que eu vou abrir o meu olho, antes de abrir o meu olho, na hora que eu tomo consciência de que eu acordei, a primeira coisa que eu faço é agradecer o meu Criador e falar, obrigado, Pai. O Senhor me deu de presente mais um dia. Não fui sorteado essa noite, esse dia. O Senhor me deu mais um dia pra eu viver. E aí, com esse pensamento, com esse raciocínio, a gente consegue perceber que cada dia a gente renasce ao lado das mesmas pessoas, geralmente na mesma rotina pra fazer aquilo que a gente tem feito a vida toda, mas agora com uma nova oportunidade de fazer melhor. Então, a cada dia eu aplico esse conceito da reencarnação diária na minha vida. Nasci de novo, não desencarnei. E se eu estou vivo, meus irmãos, e se vocês estão vivos, porque muitos de nós perdemos aí parentes por diversas causas, agora então, na pandemia, quantas pessoas conhecidas a gente viu desencarnar por conta da Covid. Mas, por mais que muitas pessoas tenham desencarnado, e talvez a gente esteja com muitas delas aqui agora no mundo invisível, sem a gente se dar conta disso. Mas, os que a gente consegue ver aqui estão todos encarnados, e, embora muitas deles tenham desencarnado, você não desencarnou. E se você não desencarnou, é porque ainda não terminou, é porque o botãozinho do EJET ainda não foi apertado para o retorno à vida maior, é porque existe ainda uma missão, existe ainda um compromisso, existe ainda responsabilidades, tarefas, que a gente se comprometeu lá na alfândega. e que a gente ainda tem que cumprir. É por isso que o objetivo da vida, da encarnação, é a evolução diária, a cada momento. E eu fico me perguntando, como será o dia em que todos nós vamos estar lá, unidos, fundidos, ao exército do bem, ao exército do amor, ao exército do pai, convocados para jogar na seleção de Deus, como espíritos puros, o dia em que nós conseguimos vencer todas as nossas sombras, todas as nossas imperfeições, todos os nossos egoísmos. Nesse dia em que a gente tiver a plena consciência do ser espiritual que nós somos, nesse dia em que a gente souber dizer sim, sim, não, não. Em que a gente souber fazer as escolhas certas. Eu fico me perguntando, como vai ser maravilhoso esse dia da entrada triunfante nossa na casa do pai para a partir de então não enxergar mais a nós mesmos como indivíduos, mas como uma parte do todo, uma parte da lei, da lei de amor, fundidos ao exército do pai apenas para fazer a vontade dele, só isso e nada mais. Simplesmente fazer a vontade do pai, do nosso criador e dizer não, não para a nossa vontade pequena, para a nossa vontade inferior. Porque nesse exato momento agora, pessoal, enquanto nós estamos aqui, tem esposos e esposas traindo o companheiro e a companheira, tem profissionais traindo o código de ética da sua profissão nesse exato momento agora, enquanto nós estamos aqui. Tem pessoas traindo a própria família agora, traindo o próprio sócio, tem pessoas tomando decisões pequenas, egoístas, só que existe uma lei infalível na justiça do nosso pai. Tudo que se planta se escolhe. Lei do plantio e da colheita, lei da semeadura, ação e reação, causa e efeito, lei de doação, vários nomes dão para o mesmo fenômeno. O que se faz, se recebe de troca. Essa é uma lei infalível. Nós estamos o tempo todo atraindo para nós aquilo que nós estamos fazendo. e tem um monte de pessoas agora, nesse exato momento, cavando a própria cova, cultivando o seu próprio arrependimento. É por isso a necessidade da gente ter a plena noção da justiça do pai, da justiça divina e da consciência espiritual. Luz na nossa mente, para que a gente tenha plena consciência de quem somos e do que não somos. Muitas vezes, nesse caminho evolutivo, antes da gente começar a fazer coisas boas, a gente precisa parar de fazer coisas ruins. É por isso que na história da humanidade, antes de vir o software do amor com Jesus, quando Jesus veio à terra, instalar na terra o software do amor, ele resumiu toda a lei, todos os profetas, em ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. A lei anterior era não roubarás, não matarás, não furtarás, não usará o nome de Deus em vão, são sete não, dos dez mandamentos, são sete não, não faça o mal, 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 porque antes de fazer o bem, a gente precisa aprender a não fazer o mal. E é por isso que nós estamos numa escala evolutiva, em que nós ainda somos classificados pelo livro dos espíritos e pelo evangelho segundo espiritismo como espíritos imperfeitos, ainda apegados ao mal. Pensamos primeiro em nós, eu até faço bem, eu dou uma camisa minha para alguém que precisa, se eu tiver outras sete dentro de casa, e se aquela que eu tiver dando não for minha mais bonita camisa. Olha, esse é o nosso nível. Eu até faço bem, desde que não me falte nada. Agora, tirar do que eu quase não tenho para dar para alguém, já penso duas vezes antes de fazer isso, porque é a classificação que nós nos encontramos. Habitam na Terra espíritos imperfeitos. A Terra não é um planeta de provas e expiações. Os seres que habitam a Terra é que precisam de provas e expiações. se tirar os espíritos encarnados da Terra, a Terra volta a ser um paraíso. Porque somos nós, com as nossas escolhas e as nossas decisões, com a nossa inconsciência, com a nossa ignorância, que transformamos o planeta num planeta de provas e expiações. Começou mais uma guerra hoje. alguém tomou uma decisão hoje de invadir. Não estou querendo aqui abrir filtro para a gente discutir quem está certo e quem está errado, mas nós ainda estamos num planeta de guerras. De guerras. Porque a gente ainda tem tanta guerra dentro de nós, tanta luta dentro de nós, que ela extrapola o nosso interior e a gente só dá para o mundo aquilo que existe dentro de nós. E tem mais uma guerra hoje acontecendo. Mais um país, mais dois países hoje, duas civilizações hoje, tiveram a sua soberania atacada. Foram invadidos hoje, mais dois países. A gente tem conhecimento pela imprensa aqui, porque deve ter outros que a gente não fica nem sabendo aqui, porque a gente só sabe do que nos fala. A Terra é muito grande, para a gente saber de todos os detalhes da Terra, mas exatamente agora, nesse exato momento, tem pessoas sendo bombardeadas. Se você terem ideia, nesse ano, a média ainda de pessoas que morrem de fome no mundo, a cada um minuto morre uma criança com fome no mundo, em média. esse é o mundo que a gente vive. Entende? Nós estamos aqui para mudar essa realidade, dar a nossa contribuição, porque quando a gente foi embora, e vamos imaginar, eu perguntei para vocês para imaginarem hoje, se terminasse hoje a vida de vocês, vamos fazer outra reflexão, quem estaria lá no enterro de vocês hoje? O que estariam conversando hoje no seu enterro? quais as obras que você deixou e que as pessoas estariam comentando sobre as suas obras? Quais são as suas obras? No evangelho de Mateus, Mateus narra uma passagem da vida de Jesus, em que Jesus disse que ele era o filho do homem, que vai chegar o momento em que ele vai estar ao lado do pai, e que lá ao lado do pai, ele dará a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas obras. Que obras? As paredes, as casas, os prédios, ou a obra feita no coração das pessoas? A obra feita com o dinheiro, tão somente, na caridade material, ou a obra feita através da caridade moral? a cada cada um, segundo as suas obras. Quando no evangelho é narrado aqueles momentos dos milagres de Jesus, o que a gente chama de milagres de Jesus, Jesus chamava de outra coisa. Todos os momentos em que supostamente a gente acredita que Jesus curou alguém, no momento em que acontecia o que a gente chama de milagre, Jesus virava para a pessoa e falava assim, a sua fé te curou. Olha como isso é forte, gente. Olha como isso é forte, gente. Em nenhum momento Jesus falou assim, eu te curei, você merece, você merece que eu te cure. Em nenhum momento Jesus falou isso. Jesus chegava e falava assim, a sua fé te curou. Isso é muito forte, gente. Olha como que um detalhe faz a gente compreender a força que todos nós temos dentro de nós. Só que a gente ainda precisa acreditar que é Jesus que vai nos curar. A gente ainda fica esperando a cura vir de fora, de outras pessoas. A cura tem que vir de alguma coisa sobrenatural. Porque se depender de mim, eu prefiro as minhas sombras. a cada um segundo as suas obras. Muita responsabilidade. Uma vida, então, é uma vida de obras. O reino do pai, a seleção do pai, o exército do pai é reservado para obreiros, trabalhadores. E não esse conceito que a nossa sociedade capitalista insiste em nos vender. Essa ideia de que a sociedade capitalista insiste. Não estou falando nada de dinheiro, não estou criticando dinheiro aqui, não tem problema nenhum o dinheiro. Porque se desse hoje 200 milhões de dólares na mão de Madre Teresa de Calcutá, ela não ia comprar uma mansão em Dubai e uma Ferrari. Ela não ia fazer isso. O problema não é o dinheiro. O problema é quem a gente se torna quando a gente tem o dinheiro. Porque aí a gente se mostra como a gente verdadeiramente é. Perde a vergonha de se mostrar, liga o dane-se e se mostra verdadeiramente como a gente é. O problema não é o dinheiro. Então não estou fazendo uma crítica ao sistema que gira em torno do dinheiro. Não, mas a ideia de que felicidade e sucesso está ligado a consumo, a poder de consumo. Porque hoje o modelo ideal de sucesso é a pessoa que pode comprar o que quer da vida. A pessoa que tem poder de consumo hoje é uma pessoa bem sucedida para o modelo social, para o modelo materialista. No modelo materialista, o sucesso significa poder de consumo. Por isso que a gente vende a nossa vida por dinheiro, para que a gente possa comprar coisas. Porque essa é a ideia do sistema. E a gente vê hoje inúmeras pessoas vendendo a sua vida para trabalhar no sonho de alguém, para fazer alguma coisa que nem gosta. e aquilo que ganha no final do mês porque vendeu sua vida, mal dá para pagar os 30 dias de vida que ela viveu. Nós temos hoje uma realidade no Brasil de mais 70% das famílias super endividadas. Porque não tem consciência da vida, vive inconscientemente repetindo padrões de comportamento de uma sociedade doente. E Cássio, mas o que isso tem a ver com espiritismo, com justiça divina e consciência espiritual? Tem tudo a ver. Porque é exatamente esse mundo que nós viemos para vencer. É vivendo nesse mundo com essas tentações, com esses prazeres imediatos é que nós somos testados. Todos nós estamos aqui num verdadeiro teatro, num Big Brother. Nós vivemos num Big Brother. Tem um monte de olho na arquibancada nos observando. Vendo como que a gente está se comportando todo dia no paredão. A vida é um verdadeiro Big Brother. E vamos chegar no final e nós vamos ver se a gente passou ou não do paredão. se a gente foi ou não um campeão nessa jornada. Pra mim, o supra-sum... Eu vou tentar, gente, falar aqui pra vocês de forma simples. Mas vamos lá. Com toda humildade, com todo carinho. Pra mim, o simples só é simples pra uma mente que está preparada. porque a gente vive num mundo com pessoas infantis, espíritos infantis, com comportamentos infantis. A pessoa quer emagrecer, mas não para de comer. A pessoa quer trabalhar e ser motivo de orgulho pra família, mas deixa a preguiça tomar conta. Não evolui, não estuda, não treina. A pessoa quer ter um corpo saudável, não quer ficar doente, mas não há caminhada na praia. não cuida da sua saúde. A pessoa quer ter uma família que o respeite, mas ele não respeita a família. A pessoa quer ser bem remunerada no seu trabalho, mas vive chorando e meio de engano quando vai contratar alguém. Isso é um comportamento infantil, espírito adulto. Comportamento adulto é a pessoa que assume a responsabilidade da sua vida. Assume a responsabilidade da sua vida. E aí a primeira coisa que a pessoa que tem autorresponsabilidade faz e que é a fórmula da felicidade no meu sentir é alinhamento. Alinhamento entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Fora disso, meu irmão, é criança. Está brincando de viver ainda. Pensa uma coisa, fala outra e faz outra. Não vai para frente, vai ficar agarrado na vida. O alinhamento entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço é o primeiro ajuste a ser feito na vida de quem quer ter uma história para se orgulhar. Igual esses caras e essas mulheres, esses homens fantásticos e essas mulheres fantásticas que a gente admira, que já passaram aqui pela terra e que a gente conta a história deles. alinhamento. Porque a gente fica imaginando que quando alguma coisa lá fora acontecer de bom na minha vida, aí eu viro um cara bom. Quando alguma coisa maravilhosa acontecer, quando Jesus voltar, aí eu estou salvo. infantil, pensamento infantil. Quando alguma coisa, quando eu ganhar na mega cena, quando aquilo que acontecer, quando o meu marido, quando minha mãe, quando meu pai, quando meus filhos, quando tudo, não assume a responsabilidade de que é quando eu estiver alinhado, tudo acontece da forma que tem que acontecer. a mudança acontece internamente. O verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. E a gente fica pensando que esse alinhamento é viver uma vida de equilíbrio, mas as pessoas têm uma ideia errada sobre equilíbrio. Acham que ter uma vida equilibrada é ser morno. nem lá nem cá. Estou no meio do caminho. Nem lá nem cá. Equilíbrio não é isso. Se vocês olharem um equilibrista no circo, ele fica aqui o tempo todo em movimento para manter o centro. Tempo todo exercitando para manter o equilíbrio. O equilíbrio não é estático. O equilíbrio é movimento. Movimento constante de fuga do desequilíbrio. movimento constante de fuga do desequilíbrio. Que desequilíbrio é esse? O desequilíbrio emocional principalmente? O desequilíbrio mental tão importante quanto? o simples só é simples para uma mente preparada. Eu não mudo um hábito velho mudando o hábito velho. Não adianta nada eu falar assim eu vou começar a emagrecer hoje. Na hora do almoço eu como salada de noite eu assalto a geladeira quando ninguém está vendo. Não se muda um hábito pela mudança do hábito. Se muda um hábito pela mudança da mente. Quando a mente está preparada o simples fica simples. Se uma mente não está preparada você vai mudar o hábito hoje e amanhã você já voltou no hábito velho porque a sua mente não mudou. toda mudança começa com a mudança de pensamento com o ajuste de pensamento. Quando a gente pensa a gente age. O pensamento desencadeia um sentimento uma emoção um desejo ou uma repulsa e essa emoção desencadeia uma ação uma atitude. Todo o resultado que a gente tem na nossa vida o que trouxe cada um de vocês aqui até agora nesse exato lugar onde vocês estão foram as decisões as escolhas que vocês fizeram. O resultado estar aqui hoje do jeito que a vida de vocês está foi em função das atitudes que vocês tiveram e as atitudes que cada um de nós tivemos até hoje foi fruto dos desejos e das repulsas que nós tivemos das emoções dos sentimentos que nós tivemos e esses sentimentos nasceram por conta de um pensamento saudável ou viciado. No livro novo do Haroldo Dutra Mind Haroldo Dutra é um grande estudioso do evangelho da história de Emmanuel já esteve aqui na casa Kleber o Haroldo o Haroldo é um cara fantástico ele está encarnado ele é juiz em Minas Gerais é um palestrante da Federação Espírita ele é mineiro filho de uma empregada doméstica se formou em juiz em direito e é um juiz hoje palestrante espírita um cara que a gente admira realmente a capacidade dele ele escreveu um livro novo Mind já estou fazendo a propaganda aqui para vocês quem tiver curiosidade para ler vai entender eu vou trazer uma pinceladinha do que ele falou no início do livro dele porque nós estamos falando de consciência agora para entrar no tema da consciência para Haroldo a gente vive com cinco macaquinhos imaginários ele chama de macaquinhos o macaquinho do pensamento o macaquinho do julgamento o macaquinho das emoções e o macaquinho do passado e o quinto macaquinho nós o que ele chama de consciência a consciência é a nossa essência é quem nós somos e o que acontece com a gente olha presta atenção eu preciso que vocês prestem atenção nisso daqui tá porque são algumas dezenas de páginas do livro que eu vou tentar resumir em algumas frases aqui para vocês são balões penso os macaquinhos como balões que estão o tempo todo povoando a nossa mente estão aqui em volta de quem nós somos o balão que eu jogo luz nele o balão que eu dou atenção a ele o balão que eu deixo ele crescer no meu pensamento aqui na minha consciência é que vai dominar quem eu sou então o balão que eu der atenção a ele vai dominar a minha consciência e muitas vezes eu vou confundir a minha consciência com esse balão então se vem um pensamento na minha mente e eu jogo luz nesse pensamento eu vou me confundir com esse pensamento eu vou achar que sou eu que estou pensando mas eu não sou esse pensamento é só um pensamento se bate uma emoção e eu fico com raiva e me dá uma raiva e eu não consigo perceber que eu não sou essa raiva eu vou acabar me confundindo com essa raiva e vou acabar achando que eu estou com raiva mas eu não sou essa raiva quando eu me percebo como consciência eu percebo isso é só uma raiva é só uma emoção e eu não ajo pela raiva porque eu sei que a raiva não sou eu quando me vem à cabeça um julgamento gente peça atenção eu estou aqui falando para vocês tem 35 minutos quantas vezes vocês já me julgaram daí de baixo sem perceber o que esse cara está falando olha a camisa dele olha o óculos dele olha o cabelo dele olha o que ele está falando olha o jeito que ele se comunica olha o jeito que ele fala por que ele está gritando ai eu não pensaria isso assim se você deixar o julgamento se você jogar luz no julgamento isso vai acontecer você vai achar que você é um julgador e você vai ficar julgando e você vai se confundir com o julgamento e você vai ficar se comparando o tempo todo ai por que Cássio é assim e eu não sou ou porque eu sou muito melhor que Cássio ou porque não geralmente a gente se acha sempre pior do que a outra pessoa porque a gente compara o nosso pior com o melhor da outra pessoa então nós nunca somos tão bons quanto as outras pessoas esse é o macaquinho da comparação que está aqui dentro e se a gente não perceber que é só um julgamento eu vou me confundir com ele e ele não vai crescer pensamentos emoções julgamentos e passado memórias tem gente que vive agarrado no passado e fica jogando luz no passado o tempo todo tudo que você conversa fala não mas não era quando meu marido estava vivo quando minha mulher quando eu morava quando minha vida era quando eu era dono daquilo quando minha empresa funcionava quando eu era casado vive agarrado no passado o que acontece o passado sobe e ele confunde a vida dele atual com o passado segundo Haroldo quando a gente consegue compreender que existe nós a nossa consciência existem pensamentos emoções julgamentos e passado e a gente consegue se separar a gente passa então a ter consciência de quem nós somos e a gente não se confunde com essas coisas esses macaquinhos não tomam conta da nossa vida na verdade a gente aprende a controlar esses macaquinhos conseguir ser ser claro na explicação qual é o exercício prático pra gente entender se eu tô deixando o pensamento a emoção o julgamento ou o passado tomar conta da minha consciência é de graça o problema todo é esse pessoal a gente só dá valor quando paga se fosse pago todo mundo já tava fazendo é de graça não precisa de ninguém é só fechar o olho e meditar meditação vamos fazer o seguinte aqui agora olha só um exercício eu sei que é difícil porque ninguém gosta de ficar sozinho consigo mesmo né a gente deveria ser a nossa melhor companhia quando a gente medita a gente tá com a gente e é tão gostoso tá com a gente quando a gente consegue entender entender que eu sou a pessoa mais importante da minha vida e que eu devo me amar é tão gostoso ficar com a gente vamos fazer um exercício rápido pra vocês depois praticarem em casa encosta as costas lá atrás na cadeira por favor vai senta de uma forma confortável descruza as pernas descruza as pernas agora coloca as mãos sobre as coxas coloca as mãos sobre as coxas fecha os olhos respira profundamente e devagar sente o ar gelado entrando e sente o ar quente saindo do seu pulmão isso relaxe perceba o que tá por trás do caroço do seu olho isso é sua consciência o que tá por trás do caroço do seu olho é o que manda na sua vida só que aí agora você vai perceber que vem pensamentos vem julgamentos vem emoções e vem o passado perceba que de olhos fechados você vai ter que conviver com esses quatro macaquinhos e o exercício da meditação é exatamente colocar esses quatro macaquinhos nos seus devidos lugares agradecer a eles e deixar eles irem e você respira novamente profundamente solta o ar lentamente relaxe olha sente o seu corpo sente os seus pés sente o agora ouça minha voz ouça minha voz o barulho do ar condicionado às vezes o barulho do seu coração esvaziando a sua mente respira profundamente sente o ar entrando sente o ar saindo pensamentos sentimentos julgamentos e o passado eles vêm na nossa mente querendo dominar a nossa consciência mas esse exercício a gente consegue ter consciência de quem somos quando fizer sentido pode mexer os dedos os pés os dedos das mãos e abrir os seus olhos um minuto nós fizemos aqui não gasta um real esse é o maior exercício de autoconhecimento que existe na face da terra tem nada que vai ser mais eficiente do que você fechar os olhos e não pensar em nada não sentir nenhuma emoção ou deixar sentir e perceber o que está acontecendo com você o que está te incomodando ter a percepção do agora do meu corpo sentir o sangue circulando sentir o ar entrando e saindo depois de 10 minutos pode começar devagarzinho começa com um minuto porque quando a gente começa um atleta nunca começa a correr uma maratona o atleta o atleta começa a correr é um quilômetro daqui a três semanas ele corre dois quilômetros depois ele corre dez então começa a meditar de manhã cedo de preferência porque você acalma sua mente você limpa interferência tira um monte de não você fica em contato com você você vai ter consciência do que é bom e do que é ruim para você aprender a dizer não a eliminar hábitos pessoas ambientes que não te fazem bem na sua vida gostar de ficar com você gostar de sentir a sua vida pulsando em você valorizar isso que Deus deu para a gente tomar consciência de quem nós somos e aí eu tinha que falar um negócio com vocês aqui importante pessoal está fazendo sentido isso que eu estou falando aqui está fazendo sentido show eu estou viajando e um monte de coisa aqui mas é porque eu falei cara é na prática é para a gente entender como que o espiritismo como que um conhecimento espírita pode nos ajudar no dia a dia porque é muito legal falar se a gente fizer boas obras nós vamos para o reino do céu obrigado amém vamos embora para casa obrigado tchau mudou nada na minha vida tem nada contra mas eu prefiro que a gente entre na prática é no dia a dia porque eu vou sair daqui eu vou chegar em casa as crianças vão estar brigando em cima da cama delas e eu quero saber como que eu como espírita tenho que me comportar diante daquilo eu sou eu eu tenho que me amar em primeiro lugar se eu não estiver bem minhas crianças não vão estar bem então não adianta eu dar um show um espetáculo pior do que o espetáculo que as crianças estão fazendo dentro de casa não é um comportamento adulto é um comportamento infantil eu descer o patamar delas ao invés de eu elevar o nível né então é prática de como a consciência espírita faz a gente mudar o nosso comportamento e eu estava falando para vocês aqui do alinhamento a lei do amor porque Deus é amor Deus é a lei do amor a gente tem mania de colocar Deus numa caixa ou num corpo colocar Deus fechado imaginar porque está no nosso ainda na nossa capacidade de imaginação perceber que Deus pode caber num corpo geralmente a gente confunde Deus com o Papai Noel a imagem que vem de Deus na cabeça é o irmão do Papai Noel o irmão que não é consumista do Papai Noel é a imagem que a gente tem né talvez vestido numa roupa branca e não numa roupa vermelha mas é aquela imagem que a gente imagina Deus um velho barbudo de cabeça branca que toma conta do universo dentro daquele corpo mas Deus não é um ser Deus está em tudo Deus está em todas Deus é o que se chama de consciência quântica todos os elementos Deus está presente Deus está em tudo inclusive em nós inclusive em nós então Deus é amor Deus é o caminho certo o que é certo é certo se atalho fosse bom não existia estrada certa Deus é a estrada certa Deus não é atalho não existe atalho é fazer o certo seja na dor na dificuldade ou no momento de felicidade o que é certo é certo só que existe nós que temos muita sombra dentro de nós ainda temos muita imperfeição dentro de nós e nesse caminho reto quando a coisa está muito boa sabe o que a gente faz a gente relaxa quando está difícil para a gente a gente segura na mão de Deus oh Deus por favor pai me ajuda e aí a gente se esforça porque bateu a necessidade a água bate no sapo e o sapo pula quando tem a necessidade de Deus a gente costuma vir para o caminho certo só que quando está tudo certinho sabe o que acontece relaxa aí na hora que relaxa a gente tenta pegar um atalho então existe o caminho certo e esse caminho certo ele é cercado por duas barreiras laterais assim ó o caminho certo no meio e duas barreiras laterais o caminho certo a gente está indo no caminho certo só que de vez em quando a gente desvia quando a gente desvia sabe o que acontece vem a dor a gente bate nessa barreira do sofrimento o caminho certo e duas barreiras do sofrimento em volta quando a gente bate no sofrimento o sofrimento faz assim ó pimba para a gente voltar para o caminho certo o sofrimento é ferramenta ferramenta de retorno ao que é certo o sofrimento fala meu irmão está errado você está vendo analisa o que você fez de errado volta para o caminho certo então o sofrimento é divino sofrimento é oportunidade de retorno não é o fim porque o fim vai ser bom o fim não vai ser ruim não estou falando o fim dessa existência para muitos o fim dessa existência vai ser boa mas o fim quando a gente for convocado para a seleção do pai vai ser maravilhoso se a gente ainda não foi convocado para a seleção do pai é porque não chegou o fim ainda simples assim é porque nós estamos no jogo de erro e aprendizado erro e aprendizado o erro faz parte do aprendizado uma criança quando faz uma prova ela não vai tirar dez todas as provas ela vai errar para ela aprender e nós somos crianças na escola da vida então esse caminho reto com o sofrimento deu para entender essa imagem isso aqui é só para vocês aí para gravar na mente é uma imagem uma figurativa do que é o sofrimento e do que é o caminho certo o caminho do amor para que eu possa falar para vocês outra coisa aqui agora na verdade esse caminho reto ele não é o mesmo para todos nós e arrisco a dizer que esse caminho reto não é igual para ninguém o que é certo para mim pode não ser certo para você e está tudo certo porque não tem certo não tem errado tem um caminho que cada um escolhe e nós estamos escolhendo o que nós estamos plantando eu não estou aqui para julgar ninguém eu estou aqui para aprender com os meus erros na minha existência tentando ajudar os outros então o que acontece nesse caminho que cada um de nós vai traçar como o caminho certo como o que é amor para cada um de nós porque eu não calcei o seu sapatinho eu não trilhei a sua jornada ninguém calçou o seu sapatinho ninguém trilhou a sua jornada para chegar para você apontar o dedo na sua cara e falar assim por que você está agindo dessa forma sei lá por que você está agindo dessa forma só você sabe o que você passou na sua infância o que você passou em outras existências o que você passou na sua adolescência nos seus relacionamentos quais foram os imprintes emocionais que ficaram gravados aí em você que faz com que você pense que a vida é assim você que sabe o caminho que você vai seguir agora esse caminho é diferente para cada um de nós por que? porque cada um de nós tem valores diferentes na vida cada um de nós dá valor a coisas particulares cada um de nós tem valores distintos para uns honestidade é um valor altíssimo para outros nem tanto e está tudo certo passa a perna o dia todo e um monte de gente e morre de rir ele fica feliz porque talvez o valor principal para ele é o que? é se dar bem o meu valor é eu me dar bem acima de tudo tem alguém que pensa assim entende? não é o meu valor tá pessoal o valor daquela pessoa eu estou me colocando no lugar dela eu tenho um valor muito forte comigo muito forte comigo que é o valor justiça justiça para mim é um valor enorme não é à toa que eu sou advogado e que eu brigo por justiça de outras pessoas o meu ofício é buscar justiça para pessoas injustiçadas porque eu tenho isso como um valor muito forte para mim para outras pessoas nem tanto e está tudo certo então o meu caminho o que me deixa feliz o que não me faz sofrer porque a gente sofre é quando a gente fere os nossos valores o sofrimento ele é decorrente daquele ato nosso que vai contra os nossos valores quando a gente vai contra um valor nosso a gente se arrepende a gente às vezes até vai na busca do prazer momentâneo a gente fere os nossos valores mas depois que acaba o prazer a gente já se arrepende na hora e fala caramba comi o bolo de chocolate estou tentando emagrecer para não falar outras coisas feri um valor meu sabe qual que é o comprometimento comigo mesmo eu tenho um valor que é comprometimento comigo mesmo eu não eu me comprometi mas eu feri o meu valor eu estou triste eu não estou feliz no livro dos espíritos kardec perguntou assim a lei dos homens eu sei onde está gravada mas e a lei de deus onde está gravada a lei de deus os espíritos responderam na consciência dentro de nós nós temos a lei nós temos a biblioteca divina um vadimé com o divino nós temos um tribunal divino dentro de nós você quer saber se você está agindo certo ou errado feche o seu olho antes de tomar uma decisão busca lá dentro de você pede a resposta para a consciência que existe dentro de você e fala me ajuda deixa eu enxergar o que é certo o que é errado dentro dos meus valores o que eu devo fazer agora a resposta vai vir assim as decisões que a gente mais se arrepende são aquelas em que a gente não consulta nossa consciência não vê se está alinhado com o meu sistema integral corpo espírito mente mas o simples porque isso é simples não é tudo que eu estou falando aqui não é complicado é simples a gente que complica na hora que a gente dá vazão a sombra que existe dentro de nós na hora que a gente deixa a sombra tampar a consciência que existe dentro de nós o tribunal divino o ser crístico o Deus que habita em nós tem um Deus dentro de cada um de nós só que a gente nem acredita nisso nem consulta ele nem gosta de ficar com ele a gente prefere o mundo aí fora só que um bom pai uma boa mãe um bom filho um bom vizinho um bom cidadão um bom profissional antes de tudo ele é uma boa pessoa antes da gente estar preparado para o mercado de trabalho profissionalmente com conhecimento nós temos que estar preparado com a alma com o espírito que nós somos com o Deus que habita dentro de nós com a consciência que nós somos com a justiça de Deus que existe dentro de nós com a capacidade que nós temos de avaliar o nosso comportamento de medir os resultados que nós vamos ter na nossa vida nosso tempo já acabou eu queria mais uma hora aqui mas tem tempo né gente infelizmente mas talvez para vocês felizmente mas tem uma coisa que eu queria deixar para vocês aqui uma pergunta final o que precisa acontecer na sua vida para que a pele velha caia e a pele nova nasça para você desfrutar desse mundo maravilhoso que existe aí te esperando o que precisa acontecer para você deixar deixar o eu velho para trás deixar o eu novo tomar conta de você e desfrutar dessa vida maravilhosa que o seu criador que o seu criador preparou para você eu agradeço a vocês pela oportunidade desejo imenso certamente que vocês vão para casa aqui com esse pensamento na mente para que vocês realmente possam colocar em prática isso que a gente conversou da maneira que fizer sentido para vocês obrigado pela oportunidade um beijo no coração de vocês de vocês